Olá, tudo bem? É professor Alexandre Soares na área, continuando a língua portuguesa, agora, pronomes. Alexandre, você não vai escrever aí de novo que a gente está estudando a morfologia, não. Não, eu vou, eu vou escrever. Pode ficar tranquilo, eu vou escrever. Então, como a gente ainda está trabalhando classes gramaticais, ao pé da letra você está estudando a morfologia, que estuda as classes gramaticais da língua portuguesa. Então, repare no detalhe, meu aluno. Vamos, primeiro passo é o seguinte. É difícil? Não, não é não. É um trabalho simples com o qual você vai se identificar. Primeiro passo, há sete tipos de pronomes na língua portuguesa. Os pessoais, os possessivos, vamos ver cada um deles, tá? Os demonstrativos, os relativos, perigosíssimos. Aqui, ó. Pode botar aí no seu papel, asterisco. Aqui, ó, asterisco. Relativos, interrogativos indefinidos e os de tratamento. Para começar, você vai ter de entender um detalhe. Repare, concentre, porque aqui é importante. Se concentre. Todos os pronomes aqui, os sete tipos de pronomes, todos eles, além de serem classificados, por exemplo, minha. Quando eu falo que é minha, há uma clara relação de posse. Então, este minha é um pronome possessivo, ok? Repare, qualquer um pronome, ele pode ser classificado como pronome adjetivo, concentre. Ou o esta é um pronome demonstrativo. Esta, essa, este, aquele, tudo pronome demonstrativo. Então, este pronome aqui, demonstrativo, além desta classificação, demonstrativo, ele vai ser um pronome demonstrativo substantivo. Deixe-me voltar à explicação. Todos os pronomes, qualquer um deles, além daquela classificação que é de praxe. Possessivo, demonstrativo, indefinido, do caso reto, oblíquo, átomo, tônico. Além dessa, tem mais uma classificação, substantivo ou adjetivo, ok? Repare, quando que o pronome vai ser adjetivo? Quando ele estiver do lado, quando ele estiver ligado a um substantivo. Concentre. Repare, se o pronome está do lado de um substantivo, papel adjetivo ele tem. Então, os pronomes que ficam associados ao substantivo são pronomes adjetivos. Repare agora. E o pronome, ele vai ser substantivo quando? Quando ele ficar no lugar do substantivo. Repare, que agora aqui eu não tenho esta luna, por exemplo, saiu. Eu só tenho esta. Então, esta aqui está no lugar do substantivo. Por isso que ele é um pronome substantivo. Além de ser pronome substantivo, demonstrativo. Você reparou o que eu fiz? Então, cuidado com essa classificação pronome adjetivo, pronome substantivo. Visto isso, vem comigo, acompanhe. Repare. Para começar, os pronomes chamados pessoais. Os pessoais, eles podem ser, repare agora, podem ser do caso reto, tranquilo, podem ser oblíquos. Os oblíquos, eles se dividem em átomos e tônicos. Fácil, fácil. Quais são os pronomes pessoais do caso reto? Me churuca pra caramba. Eu, tu, ele, ela. Nós, vós, eles, elas. Pão, pão, queijo, queijo. Sem firula. E quem é o pronome oblíquo átomo ou tônico? Repare. O pronome oblíquo átomo é aquele que não traz consigo preposição. Essa é a diferença. E o pronome oblíquo tônico é aquele que necessariamente traz consigo a preposição. Alexandre, eu não entendi, não. Repare. Para eu usar o mim, eu necessariamente vou ter de colocar uma preposição antes. Por exemplo, referiu-se a mim. Esse a é preposição. Para eu botar o mim, eu tenho de botar a preposição. Por isso que ele é chamado de tônico. Assim como comigo. O comigo já traz consigo a preposição com. Então, o pronome oblíquo tônico é o preposicionado. E o pronome oblíquo átomo é o não preposicionado. Você reparou? Então, quais são os pronomes oblíquos átonos? Me, te, repare. Se, nós, vós, o, a, os, as, os, as, o, le e o, leis. Ah, Alexandre, tá demais. Mole, mole. De ver, eu vou repetir, hein? Quais são os pronomes oblíquos átonos? Mete, repare. Mete-se, nós, vós, o, a, os, as, o, le e o leis. Molinho. Então, esses tais pronomes oblíquos átonos, vou botar aqui, ó. Sem preposição. Sem preposição. Beleza. E os tônicos? Os tônicos. A mim, comigo. A ti, contigo. A, ó. A si, consigo. A ele, a ela. Reparou o que eu fiz? A ele, a ela. Pra eu transformar o pronome reto ele, pronome reto ela, em oblíquo tônico, eu vou ter de colocar uma preposição antes. Vou botar aqui um exemplo pra tirar uma ondinha pra você enxergar. Repare num exemplo bobão. Deixe-me apagar esta setinha aqui. Acompanhe comigo. Quando eu falo assim, ó, referime, repare, a ele. Ou ele, ele saiu. Concentre. Qual é a diferença abrupta que há entre eles? Este ele aqui é um pronome reto. Por quê? Porque ele é não preposicionado e você daqui a pouco vai ouvir falar sobre isso. Ele é o sujeito do verbo sair. Pronome reto. Esse é o reto. E este caboclo aqui, ó. Este aqui não é mais o pronome reto. Ele tá antecedido pela preposição A exigida pelo verbo referir-se. Repare que quem se refere, se refere A. Esta daqui é uma preposição. Então, no momento em que eu coloquei a preposição antes do ele, que já foi pronome reto, ele passa a ser um oblíquo, oblíquo tônico. Cuidado com isso. Essa diferença, ela já foi, já foi cobrada em prova, ok? Beleza. Então, eu vou continuar. A nós conosco, a vós convosco, a si consigo, a eles e a elas. Mas, mistério, importante, necessário, muito, muito, muito necessário é você entender. Os pronomes oblíquos átonos são aqueles que não estão ligados a uma preposição. E os pronomes oblíquos tônicos são aqueles que estão ligados a uma preposição. Ok? Beleza. Vou apagar isto aqui, só pra marcar, pra ficar bonito. Porque depois o patrão olha isso aqui, ele quer ver bonito, rapaz. Então, ó, com preposição. Tem que agradar o patrão, senão, meu filho, senão fica esquisito. Repare. Tá entendendo direitinho? Legal. Pronomes pessoais. Vem comigo, detalhe, detalhe, vem comigo, acompanhe. Presta atenção. Dê aquela viradinha marota. Repare. detalhes importantes ligados aos pronomes pessoais. Primeiro, o pronome pessoal do caso reto, ou ele vai ser o sujeito da oração, preste atenção, ou, preste atenção, acompanhe, o proprietário, proprietário, sou, sou eu. Repare um detalhe aqui. Este eu aqui, acredite no amigo, tá? Agora você vai ter de abrir seu coração. Você vai acreditar no amigo que o eu aqui é predicativo. A gente vai trabalhar isso. É o tal do predicativo do sujeito. Aqui existe o tal verbo de ligação, conversa fiada. Este aqui é o sujeito simples. Ok. Repare um detalhe. O tal do pronome pessoal do caso reto, eu, tu, ela, nós, vós, eles, elas, eles vão funcionar na oração ou como sujeito ou como predicativo do sujeito. Não existe outra possibilidade. Então você vai anotar isso. Isso já está aí no seu PDF, naquilo que você imprimiu. Mas de qualquer maneira eu quero que você anote. Ok? Legal. Outro detalhe importante, acompanhe comigo. Isso normalmente vai acontecer quando vierem verbos no infinitivo. Olha só, como está aqui. Cuidado para não fazer a contração com o pronome reto quando ele funciona como sujeito de um verbo no infinitivo. Exemplo. Está na hora de, ó, de, vou pegar a caneta vermelha aqui porque fica mais bonito. De ele sair. Peraí, deixe-me apagar isto aqui para ficar melhor. De ele sair. Quem vai sair é ele. Então ele aqui é o sujeito do verbo sair. Então se é o sujeito do verbo sair, você não vai pegar o ele e vai fazer a contração com a preposição. Então, ó, esta estrutura está na hora dele sair, como a gente fala, segundo a chamada Nomenclatura Gramatical Brasileira, a NGB, ela tem de ser evitada. Ok? Beleza. Coisa boba. Então está na hora de eu falar e não de eu falar. Você separa isso. Isso vai acontecer, em regra, com os verbos no infinitivo. Acompanhe mais um detalhe. Cuidado com os pronomes oblíquos, né? Átonos. Mete-se nos vôs. Os as lê-lês podem funcionar como objetos. Isso vai variar de acordo com isto ou com aquilo. Importante é você entender o seguinte, o me, o te, o se, o nós e o vôs, eles podem ser objetos diretos ou objetos indiretos. Pô, Alexandre, mas eu não estudei isso ainda. Eu sei, meu filho. Calma. Não vai ficar tenso por isso. Repare só. Isso você vai estudar quando você vir sintaxe. Mas, por enquanto, você olha. Olha, mas não vê. Porque olhar e ver são coisas diferentes, não são sinônimos. Tanto é verdade que, de vez em quando, você fala assim, Pô, Alexandre, eu olhei para você, mas não vi. Então, se olhar e ver não são sinônimos, em alguns momentos você olha, mas não vê. Repare aqui. E, calma, é só para você olhar, mesmo que você não veja. Você vai ver com o seu amigo que o verbo encontrar é o famoso verbo transitivo direto. Ou seja, é aquele que não pede um complemento preposicionado. Quem encontra, encontra alguém, encontra algo. Então, é por isso que este me aqui, neste contexto, por estar ligado a um verbo transitivo direto, ele vai ser o objeto direto. Pô, Alexandre, dá uma palinha melhor sobre isso aí. Segura que é badejo, meu aluno. Calma. Senão vai virar um samba sem dono. Sabe por quê? Porque, senão, eu vou parar a morfologia e vou introduzir a sintaxe. Isso é só uma visão panorâmica da história. Daqui a pouco, nós vamos nos prender a isso. Calma. Obedecer. A mesma coisa. Obedecer é o tal verbo transitivo indireto. Você vai ficar careca de tanto olhar para isso. Vai enjoar. Mas, por enquanto, eu quero que você entenda um detalhe. Repare agora, se ele é transitivo indireto, porque quem obedece, obedece a alguém ou a alguma coisa. Neste caso, se o objeto, melhor, se transitivo indireto é o me, que já foi o objeto direto, quando ligado a um verbo transitivo direto, agora ele é o objeto indireto. A que conclusão você chegou comigo? O me, o te, o se, o nós e o vós, pronomes, oblíquos, átonos, dependendo do contexto, eles podem ser objetos diretos ou indiretos. Isso varia de acordo com o verbo a que eles estão ligados. Percebeu? Mas não se desespere. É uma questão de tempo. É só o seu primeiro contato. Legal? Então tá. Agora, eu vou caminhar para o outro lado, para fazer aquele jogo de cena. Enquanto isso, você me espera um pouquinho. Vamos caminhando. Então, continuando, pronomes. Cuidado agora, meu aluno. Presta atenção. Se até agora o que eu falei cai em prova, a partir de agora não cai não, despenca. Então, preste atenção, senão é rolo, hein? Primeiro detalhe. Bote aí no papel. Os pronomes oblíquos, os ás, quando complementos verbais, quando completarem a ideia de um verbo, sempre representarão o tal do objeto direto. Alexandre, diga-me. Mas eu ainda não sei o que é objeto direto. Não, fica tranquilo. Só bota no papel. Objeto direto é o complemento de um verbo, em regra, não introduzido pela preposição. Você vai ver, você vai enjoar de ver isso. Mas bota no papel para mim, por favor, esse início. Agora, além disso, e os pronomes oblíquos lielis? Quando complementos verbais, quando estiverem completando a ideia de um verbo, serão sempre objetos indiretos. Ou seja, estão com o papel de um termo necessariamente introduzido por preposição. Calma, não se desespere. A gente vai ver aos pouquinhos. Agora, o que é importante você enxergar? Concentre agora aqui. Presta atenção. Quando o verbo terminar em R de rato, em Z de zico ou em S de saúde, no momento em que você colocar o, a, os, as, um deles ligado a este tal verbo, que vem a terminar em R, Z ou S, você vai ter de fazer uma adaptação. Qual é? Você vai ter de cortar o R, o Z e o S. Repare só, hein? E no lugar de, o, a, os, as, você vai botar, lo, la, los, las. Molinho. Então, tente entender. Cantar é o tal do verbo transitivo direto. Não se desespere neste momento. A gente vai melhorar isso no futuro. Verbo transitivo direto é aquele que pede um complemento não preposicionado. Então, repare que cantar o soneto, o soneto é o objeto direto. Mas eu quero tirar o soneto. Eu quero substituir o soneto por um pronome oblíquo átomo. Então, se o soneto é um nome masculino singular e ele é o objeto direto, eu vou substituí-lo, repare o dedinho do tio, pelo O. Mas como o O vai aparecer depois de um verbo que termina em R, eu tenho de cortar o R e, no lugar do R, eu boto a letra L de luta associada ao pronome oblíquo átomo no O. Cuidado com o acento, porque no momento em que eu cortei o R, nós passamos a ter uma óxítona terminada em A, que é obrigatoriamente acentuada. E você já estudou isso comigo. Posso ficar tranquilo, com cabeça tranquila, nenhum peso na consciência. Beleza? A mesma coisa vai continuar acontecendo. Se o verbo terminar em Z de Z com o S de saúde, você vai cortar o Z, vai cortar o S. E no lugar, repare, olha aqui, do termo trabalho, que é o objeto direto, eu vou botar o O. No lugar do jantar, que é o objeto direto, eu vou colocar o O também, porque são termos masculinos no singular. E no momento em que eu fiz a substituição, tirei o Z e tirei o S, eu tenho de acrescentar a letra L ligada ao pronome. Cuidado! Aqui o FI é um monossílabo, né? Não leva acento. Somente os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, papé, pó, você já viu isso. E o PU, a mesma coisa. Não leva acento. Vou repetir, porque somente os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, papé, pó, serão acentuados. Agora, é lógico que nem sempre isso fica legal, né? Você imagina, eu estou no quarto e minha esposa está lá na cozinha. Aí eu grito para ela, vem cá, já colocou o jantar, estou cheio de fome. Aí ela olha e lá da cozinha fala assim, pulo! Aí eu vou falar o quê? Não, você não entendeu o que eu perguntei. Eu não tô perguntando se você pula ou não pula, não. Tô perguntando sobre o jantar. Mas você viu o que ela falou? Ela falou pulo, ou seja, eu pus o jantar. Então, tem que ver a situação comunicativa, porque senão, mesmo o certo, fica meio esquisito, fica inadequado. Acompanhou? Vem comigo. Vem junto, vem junto. Acompanhe. Alexandre, diga, meu filho, e se o verbo terminar em M de mamãe ou trouxer consigo tio? Já lhe adianto que tanto o M quanto o tio são aqui símbolos de nasalização. O que é uma nasalização? É aquela partinha, né? É aquele tema, aquela palavra, aquela letra que leva parte do A para o céu da boca. Eu já falei sobre isso. Então, você nasaliza um som. Se o verbo terminar em M de mamãe ou trouxer consigo tio, concentre. Na substituição do objeto direto, olhe para a mão do amigo. Pelos pronomes oblíquos O, A, os A's, você vai ser obrigado a fazer mais um detalhezinho. Qual é? Substituiu, no caso, a música pelo A, né? A música é um substantivo feminino singular. E substituiu o livro pelo O, né? Porque livro é um substantivo singular masculino também. Mas como, repare, o verbo termina em M de mamãe, na hora que você fizer a substituição da música pelo A, você vai ser obrigado a botar a letra N de Naná ligada ao pronome oblíquo ato no A. Para nasalizar tudo. É uma questão eufônica. Senão ficaria ruim, ó. Cantaram A, cantaram A, cantaram A não, cantaram Ná. A mesma coisa, põe, ó, põe o livro aqui. Vou tirar o livro e vou substituir pelo O. Põe o, põe o aqui. Não fica bom. Então você tem que botar o N de Naná. Põe no, põe no aqui. Por que o N apareceu? Porque o põe traz consigo um símbolo de nasalização. Perfeito? Então vamos. Vem comigo. Acompanhe, preste atenção, deixe-me ver o tempo. Repare, está indo bem. Concentre agora. Atenção. Os pronomes oblíquos átonos, eles podem trazer consigo a ideia reflexiva. Também vamos nos prender demais a isso quando ouvirmos vozes verbais. Então o ME, o T, o SE, o NOIS e o VOIS podem estar numa ambiência em que haja essa ideia reflexiva. Repare que eu posso cortar alguém. Mas na verdade, eu não cortei alguém. Eu me cortei. No momento em que eu me cortei, esse ME passa essa ideia reflexiva. Por isso ele vai passar a ser um pronome reflexivo, tal qual este SE aqui. Mole. Continue comigo. Também. Os pronomes oblíquos átonos, cuidado, ME, TE, SE, NOIS e VOIS podem trazer consigo uma ideia de posse. Isso é importante. Repare que nesta ambiência roubaram-me a carteira. O que está escrito aqui é roubaram a minha carteira. A minha carteira. Ou ainda, roubaram a carteira, a carteira dele, carteira dele, carteira dela. Mas com a presença do ME, não há dúvida. É pronome possessivo, meu filho. Respira, danado. Respira. Então respirou, repare. É. Alexandre, então, esse ME é pronome possessivo? Não. Ele tem um papel possessivo. Aí sintaticamente, no futuro, em sintaxe, você vai ver que a sintaxe dele é o tal do adjunto adnominal. Mas calma. Vamos devagarzinho. Continuando. Não vai dar mole, hein? O MIN, ele não conjuga verbo. Então isto é para mim. Agora você não vai botar aqui, isto é para mim fazer. Aí é baixaria, né? Isto é para mim fazer? Não, é para eu fazer. Então repare. Macete é, está na dúvida quanto ao uso do MIN do EU? Se vier um verbo no infinitivo depois, você usa o EU. Se não vier verbo algum, você usa o MIN. Cuidado com a preposição ENTRE. Em regra, eu não estou falando o que é sempre. Em regra, quando eu vir a preposição ENTRE, com a preposição ENTRE, eu não uso nem o EU, nem o TU. No lugar do EU, eu uso o MIN, no lugar do TU, eu uso o TI. Ou seja, isso é entre MIN e você, isso é entre MIN e TI. BOTE NO PAPEL. Viu ENTRE, no lugar do EU, BOTA MIM, no lugar do TU, BOTA TI. Isso não é uma regra absoluta, mas já vai ajudar muito. Aí quando vier a especificidade, aí eu apresento a você. Mas fora isso, não há nenhum problema não. Ok? Agora o que a gente faz? Você já sabe. Um exercíciozinho para relaxar. Vem comigo. Então vamos para o exercício. Acompanhe. Olhe bem. Preste atenção. Repare. Julgue os próximos itens relativos às ideias expressas no texto ao lado e há aspectos linguísticos desse texto em servindo para avisar-lhes o valor. O pronome LEIS que retoma outros produtos equivale em sentido ao pronome SEU. Deixe-me ver. Onde está isso? Está lá no finalzinho. Está bem aqui, meu aluno. Começa a ler comigo. Aqui, ó. Circulando como elemento trocado por outros produtos. Repare. Outros produtos e servindo para avaliar-lhes o valor. Ou seja, para avaliar o valor deles. Deles de quem? Dos outros produtos. Ou ainda, para avaliar o SEU valor. O SEU valor é o valor dos produtos. Então o LEIS retoma outros produtos, sim, e traz consigo o sentido de posse. Porque o valor, o valor é deles. Deles quem? Dos outros produtos. Por isso o comentário está bom para caramba. Certo. Vamos para a próxima. No que se refere a elementos textuais e linguísticos do texto acima, julgue o item seguinte. O pronome OIS em OIS levou consigo poderia ser corretamente substituído por LEIS. Já vi que abaixaria. Por quê? Porque se o OIS é representante do objeto direto, meu aluno, leva alguém, eu não posso substituir pelo LEIS, porque o LEIS é representante do objeto indireto. Na verdade, eu levo alguém, não levo a alguém. Então a substituição geraria prejuízo gramatical. Se geraria prejuízo gramatical, não há dúvida de que o comentário está errado. Errado não, muito errado. Parte para a próxima. Acerca das estruturas linguísticas do texto, julgue o item seguinte. Se, devido a uma hipotética alteração na redação do texto, o termo sublinhado no trecho carecedor, melhor, carecedor de trabalhadores aptos a desempenhar, ó, a desempenhar atividade de maior grau de intelectualização. Desempenhar é o verbo transitivo direto. Quem desempenha, desempenha algo. Tudo que está sublinhado é o objeto direto. Tudo bem? Então esse objeto direto vai ser substituído pelo as, porque são as atividades. Tá bonito até aí. Repare, como o as está depois de um verbo terminado em R, lembra? Você corta o R, bota o acento no A, esse acento ficou enorme, né? Mas bota o acento no A, porque é uma oxítona terminada em A, e bota o L de luta ligado ao AIS. Então, na verdade, a reescrita vai ficar da seguinte maneira, carecedor de trabalhadores aptos a desempenhar-las. Percebeu? Percebeu? Substituição 10, perfeita tal qual já fizemos, comentário certíssimo, pau no burro, vamos que vamos. A substituição de fazê-lo, pensar por fazer ele, pode parar, pode parar, fazer ele é baixaria, só falta cuspir no chão. Não, fazer ele não. Repare, o fazer tem como complemento o O, eu não posso pegar o pronome reto e botar como complemento verbal. É como se você dissesse o seguinte, ah, eu comprei a camisa, eu comprei ela. Eu comprei ela não, eu a comprei, percebeu? Então, cuidado, não vai dar mole, cuidado com o que você fala no dia a dia, porque no dia a dia a gente muito erra. Então, nada de fazer ele, é fazê-lo pensar. Ele fala que estaria de acordo com a modalidade escrita e o registro formal da língua? Nem pensar, errado pra caramba, vamos partir pra cima da outra. Repare, em relação às ideias e estruturas linguísticas do texto assim, mas jogue o ele e a seguir. A substituição de dizendo-lhe por dizendo a ele, tanto faz, tanto faz, pode anotar, anote. Quando você substituir o lhe por a ele, a eles, a ela ou a elas, não vai haver empecilho algum. Então, aqui, cadê, deixe-me achar, onde é que está esta mala? Na linha 5. E Lumiere desencorajou-o, dizendo-lhe, ou seja, dizendo a ele que, aí vai que vai. Então, a substituição de lhe lhes por a ele, a eles, a ela, a elas, não gera qualquer tipo de prejuízo semântico ou gramatical. Por isso, o comentário está certíssimo. Me botou grandão? Acompanhem comigo. Viu? Pronome não é difícil, não. Mas a gente tem de continuar. Daqui a pouco a gente volta, próximo bloco. Um grande beijo, fique com Deus. Tchau, tchau.